Música Quantas vezes a gente chega na igreja, a gente ouve esses louvores lindos, maravilhosos, ouve, vai passar, mas a gente fica com aquela angústia, não é tão grande que a gente fica pensando, poxa, eu vou esperar o pastor falar, porque o pastor, Deus vai usar a vida do pastor para falar com ele, Deus vai estar falando com você, irmão, Glória a Deus, não deixa passar desapercebido, não, Deus está ministrando o seu coração nessa tarde, em nome de Jesus, ele já falou contigo, em nome de Jesus, vai falar muito mais, porque o pastor tem uma palavra quente hoje, aleluia, ele pede uma hora e meia de ministração, aleluia, eu vou ouvir cada segundo, em nome de Jesus, não era uma hora e meia, não? Glória a Deus, eu não vou aceitar os visitantes hoje, não, aleluia, visitando hoje, está a Luciana, a Manoela, o Guilherme e o Gustavo, que é todos de pé, amém, Luciana, a Manoela, o Guilherme, o Gustavo, que é a Luciana, que é a Manoela, que é o Guilherme, e o Gustavo, amém, estão todos bem-vindos, estamos em nome de Jesus, a igreja quer receber com vocês, como? Seja bem-vindo, em nome de Jesus, e hoje sempre leve a sua bênção, em nome de Jesus, Glória a Deus, eu já queria estar convidando, em nome de Jesus, aleluia, grande profeta, nossa pastora, em nome de Jesus, eu queria estar convidando já, Thais, Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.